Bem, estamos em Outubro, este mês tem sido uma loucura e como ainda não tive tempo de ler todas as adaptações do Drácula para fazer um vídeo aqui para o canal, hoje vou então gravar mais uma tag. Bem, esta tag foi então criada pela Dora do canal Books and Movies e a ideia desta tag tem a ver com a partilha das nossas experiências como booktubers aqui na comunidade. E vamos então às perguntas que ela sugere. A primeira pergunta é o que é que o booktube te trouxe de bom? Curiosamente eu fiz uma reflexão sobre isto recentemente e eu consegui distinguir 5 boas coisas que o booktube me trouxe de bom. A primeira delas é o facto de o booktube me ter incentivado a voltar a ler com regularidade porque na verdade eu não sei porquê mas passei alguns anos da minha juventude sem praticamente ler. Eu tinha esse hábito durante a minha adolescência mas não sei porquê porque motivo misterioso é que eu deixei de ler durante alguns anos e com a criação do blog e do canal voltou então esse meu entusiasmo pela leitura e neste momento posso dizer que estou completamente viciada. A segunda coisa que o booktube me trouxe de bom foi a possibilidade de conhecer pessoas novas nesta comunidade mesmo que seja apenas virtualmente. Foi também a possibilidade de trocar ideias sobre as minhas leituras e naturalmente conhecer também a opinião de outros leitores. Também me trouxe a prática de desenvolver a minha comunicação oral. Se vocês me vissem num grupo de pessoas haveria uma grande probabilidade de eu ser a pessoa que menos fala nesse grupo e portanto convém a minha personalidade não é naturalmente de uma pessoa que fala e que se comunica com a vontade. E o facto de eu estar a fazer este projeto tem-me ajudado na minha comunicação com os outros e com esta câmara e é uma forma então de me sentir um pouco mais à vontade e desenvolver as minhas capacidades de comunicação. E finalmente o booktube trouxe-me também a oportunidade de criar uma coisa que é minha, um projeto meu e de desenvolver a minha criatividade nesse sentido. Na produção de conteúdos e de vídeos. A segunda pergunta da Dora é então quais são as tuas iniciativas preferidas no booktube? Em relação a maratonas não sei muito bem se serão as minhas iniciativas preferidas apesar de eu estar a participar agora numa, na minha primeira maratona. Mas essa maratona não me está a correr muito bem porque eu já li 3 livros nessa maratona que não estava originalmente na minha TBR. E que eu não gostei especialmente e se eu estivesse então nas circunstâncias normais eu não leria esses livros. Por outro lado já me trouxe um excelente livro que eu referi agora no início do vídeo que foi o Drácula. Mas de qualquer das formas eu ainda tenho que experimentar outras maratonas e talvez escolher as maratonas mais apropriadas de forma a poder escolher livros que estejam mesmo na minha TBR e de forma a que tenha mais possibilidades a que corra bem. De qualquer das formas eu estou aqui a enrolar, enrolar para dizer que as minhas iniciativas favoritas são mais as leituras conjuntas com livros que eu pretendo a ler e que me entusiasmem de alguma forma e de forma a partilhar então essas experiências de leituras com outras pessoas que estejam a ler esses livros no momento porque acho que também é uma forma de nos incentivar e de nos sentirmos mais motivados a fazer essas leituras. A terceira pergunta é o que é que mais gostas num canal? E eu gosto mais essencialmente de vídeos sobre opinião de livros ou vídeos de opinião sobre livros. Mesmo que sejam breves comentários, que não sejam vídeos muito grandes, mas que mostrem um pouco as impressões que o leitor teve sobre esse livro. Gosto também de quando os canais ou quando as pessoas que fazem esses canais têm uma interação com o público através de resposta a comentários ou através de vídeos de perguntas e respostas, também gosto desse tipo de vídeos. Apesar de compreender e perceber que os canais que já têm muitos subscritores e muitas visualizações e muitos comentários nem sempre é viável esse booktuber responder a todos os comentários e ter essa interação com todos eles. Mas de qualquer das formas, em canais pequenos, eu gosto quando isso acontece. Gosto quando vou a um canal, por exemplo, e vejo listas de reprodução nesses canais em que os vídeos estão ali organizados por categorias, porque às vezes queremos pesquisar ou ver determinados tipos de vídeos nesses canais e fica muito mais fácil se o canal tiver esse tipo de organização. E gosto também de algumas tags. Eu vejo algumas tags. Este tipo de tags, por exemplo, e também aquelas tags em que têm diversas categorias de livros e palavras-chave em que o booktuber relaciona essas palavras-chave com livros que já leu, de forma a rapidamente nós termos ali algumas referências e termos algumas ideias em relação a possíveis leituras que estejamos à procura. E é uma forma rápida também de conhecermos outros livros. A quarta pergunta diz, o que é que não gostas num canal? E essencialmente, como eu já disse, eu gosto mais de livros que mostrem um pouco a opinião que as pessoas têm sobre esses livros e não tanto dos tipos de vídeos em que seja simplesmente a mostrar as novas aquisições desse booktuber mais pelo objeto em si e não tanto pelo valor do livro como fonte de conhecimento ou fonte de uma boa história. Eu não assisto tanto a unboxings ou a bookhalls por esse motivo, embora já tenha feito um pequeno bookhaul num dos meus vídeos. Compreendo que às vezes é oportuno fazer-se esse tipo de vídeos, mas não gosto tanto quando os canais se baseiam mais nesse tipo de vídeos e que no fundo não tenham quase nenhum conteúdo de opinião. E com esse tipo de canais eu confesso que não me sinto tão atraída para assistir a esses vídeos desses canais. A quinta pergunta é, qual o vídeo mais antigo do teu canal que gostarias que os teus subscritores voltassem a ver? O meu canal, como sabem, não é muito recente. Apesar de ter um ano, houve ali vários meses que eu não gravei quase vídeos, de qualquer das formas. Eu talvez escolhesse o meu vídeo, um dos meus primeiros vídeos do canal que foi sobre a insustentável leveza do ser para vocês forrirem um bocadinho da minha figura, a verem que eu não sentia à vontade nenhuma ainda a gravar vídeos e não tinha assim ainda muito jeito e não quer dizer que eu já o tenha, não é? Mas de qualquer das formas, para vocês também verem um bocadinho a diferença da minha prestação na altura, comparado com agora, como eu já disse, eu não tenho um tipo de personalidade extrovertida, mas de qualquer das formas, decidi arriscar na mesma e sair da minha zona de conforto, o que para mim, acreditem, não é tão fácil assim. E também porque esse é realmente um vídeo sobre um dos meus livros preferidos. A sexta pergunta da Dora é, o que é que achas que faz falta no booktube? E eu acho que faz falta a verem mais pessoas como eu, a arriscarem um bocadinho, a saírem das suas zonas de conforto e a criarem os seus canais, principalmente as faixas etárias acima dos 30, os trintões, quarentões, cinquentões. Eu sei que a comunidade do YouTube é essencialmente suportada por pessoas mais jovens, na faixa etária dos 20 ou abaixo disso até, e também incluindo os booktubers, mas por isso mesmo acho que faz falta a verem pessoas mais velhas que se arrisquem a mostrarem-se, a envolverem-se nesta comunidade, mostrando a sua opinião sobre livros, a partilharem o seu conhecimento. Acho que faz falta esse tipo de booktubers, por isso arrisquem-se. Vão ver que só custa as primeiras vezes, ou não, mas pronto. Acho que devemos agir, acho que devemos tomar iniciativa e fazer algo diferente, porque acreditem que isso traz não só benefícios para as pessoas que vos vão assistir, mas também benefícios para vocês próprias. Bom, eu espero que tenham gostado das respostas e que continuem a ter um excelente mês de Outubro com boas leituras neste mês do Halloween, e não só. Eu para a semana, então, trarei um vídeo sobre O Maravilhoso Drácula, que é um dos livros mais apropriados para esta época, porque mexe com o nosso imaginário. Cuidado com os sonhos à noite. Até à próxima!